Senhor meus amigos, seja bem vindo a mais um vídeo de qualidade, trazer novidades, dicas de manejo ou diretamente da Revanha e Controle, tudo isso. A Revanha fala um pouquinho desse medicamento aqui, dessa novidade chegando aqui na Revanha. A Revanha agora trabalha com os produtos da OCB, né Renato? Um laboratório extremamente competente de produtos com boa qualidade. E aqui a gente está aqui com o VILOT, que é um produto a base de 7 antibióticos muito utilizado, uma aumentação de cultura, assim como a Revanha e Controle também. E que traz bons resultados, né? O VILOT tem indicação de 1ml para 50kg de peso vivo, ali quando você tem uma matriz que está com algum problema, a base de grana e gato, que é o problema positivo, são as bactérias que normalmente vão cometer. A gente tem um certo tipo de terceira geração muito competente para poder entender o que é nesse problema. Perfeito, então como você frisou bem aí, é usar também em suíno, né? Sim, é um produto que a gente vai trazer um diferencial, é a OCB, mais uma vez é inovando, trazendo esse produto. Uma mulher que eu sei que é o seu grupo, é muito boa, tem que evitar facilmente a indicação correta nos suíços. Perfeito, só lembrando, né, que o nosso amigo, sou inocultor, deve sempre consultar o médico veterinário, não fazer a prescrição médica por conta dele, né? É sempre bom consultar para poder usar de maneira correta, né? Com certeza, né, cara? Às vezes a gente pensa que está imitando da maneira, ou fazendo, né, o suíno cultor para ele mesmo, a dosagem correta, que acaba se prejudicando, né? Comprando um medicamento que é caro, e em vez de ajudar aquele animal, ele que no final iria, o seu grupo dele, ele está imitando prejuízo pela indicação correta. Perfeito, é um dos meus vídeos aqui no canal da RBC, no YouTube, sempre oferece o bem, consultar o médico veterinário, e eu aqui, graças a Deus, agradeço a parceria da Rebonha e do Dr. Aloysio, e sempre está nos orientando, passando as dicas de manejo correta, para que a gente possa, cada dia, melhorar mais. Então, você, amigo do suíno cultor, você que é cliente da Rebonha, tem esse diferencial, né? Tem sempre um médico veterinário à disposição para poder atendê-lo e, quem sabe, fazer uma visita aí na sua criação de suíno. Você tem dúvida? Quer saber agora? Bote aí nos comentários aí qual é a sua dúvida. Né, Dr. Aloysio, você que visita muita grange, diariamente, né? Você, presidente, sabe, verdade, que, às vezes, a informação que ela vai passando de um para o outro, de um para o outro, pode ter alguma distrução, né? Pode ter alguma coisa, em vez de ajudar, vai prejudicar. Então, sempre interessante saber o teu problema e a tua realidade, indicacionalmente, para um veterinário que está sabendo ali o que está prescrevendo. Pois é, isso é o que deixa mais, assim, atraente aqui na Rebonha, essa preocupação do Guilherme. Ele não quer só vender o produto, ele quer a satisfação do cliente, ele busca conhecimento, ele treina vocês para, a cada dia, você está mais presente na sua agricultura, está mais presente lá no cliente dele. E isso faz toda a diferença, né? Com toda certeza. A gente, no final de contas, a gente fala que está numa rota, né? Então, todo mundo precisa estar bem. Eu não posso, simplesmente, chegar aqui e indicar um produto para o Renato e não procurar saber se resolveu o problema, se é o produto correto e a maneira que está sendo feita. A gente se preocupa com certeza com isso aí. Pois é, isso é muito importante você ver lá o problema que está lá na granja, no final, lá na ponta, né? Porque, às vezes, a pessoa fala uma coisa e na realidade é outra, né? Pois é, eu só tenho a agradecer mais uma vez aqui o carinho e a atenção de vocês, principalmente aqui do doutor Aluísio, sempre trazendo dicas de manejo. E para mim, hoje, é um privilégio estar falando com você novamente. Já tinha bastante tempo que a gente não servia, só por telefone. E quero deixar você à vontade para falar mais algo que você queira falar, como eu perguntei. Agradecer, né, Renato, primeiramente, e frisar que realmente é uma parte muito importante você ter acompanhamento de um veterinário, você ter acompanhamento de uma pessoa que está ali para ter ajudado da melhor maneira possível, sem botar em risco o seu produto, o seu animal e a saúde da gente também. Afinal de contas, a gente vai consumir essa carne, então, sem preindicação dos medicamentos, tanto correto como no período correto também. Então, meus amigos, obrigado a todos vocês aí que estão inscritos no canal da RBCV, não está inscrito aí, se inscreveu agora para uma dica de manejo, falando diretamente da Rebanho, com essa pessoa e o doutor Aluísio, médico veterinário da Rebanho, está sempre nos orientando aí a fazer as dicas de manejo, as maneiras corretas, como usar os medicamentos. E pedindo a cada um de vocês aí, tem alguma dúvida, bote aí nos comentários aí, qual é a cidade, qual é o estado que você está vendo nesse vídeo aí. Um abraço a todos, a toda a equipe da RBCV. Tchau!